Hoje, 8 de dezembro de 2017, data na qual a Pionião das Filhas de Maria está completando 90 anos de sua fundação. Antes de falarmos da Pionião, vamos relembrar a história da nossa Igreja e do seu construtor. A nossa Igreja, cujo padroeiro é São Sebastião, é um marco do nosso passado, fundação da nossa cidade de Oricuri, que teve início com a sua construção. O padre Francisco Pedro da Silva, sacerdote recém-ordenado no Seminário de Olinda, Pernambuco, foi designado para cuidar das terras doadas ao santo, o que no futuro passou a se constituir no patrimônio de São Sebastião, onde está localizada a cidade de Oricuri. Padre Francisco Pedro era um sacerdote de grande visão e muita inteligência. Portanto, pensou logo em construir um grande templo no estilo barroco, parecido com as igrejas de Olinda. Sua construção teve início em 1847, tendo sido concluída em 1865, conforme se encontra no frontispício da igreja. Faleceu o padre Francisco Pedro no dia 7 de outubro de 1910, deixando a todos nós uma grande lacuna. Como político, foi eleito deputado provincial de Pernambuco de 1860 a 1890. Em 1860, foi agraciado pelo imperador Dom Pedro II, com o título de Cavaleiro da Ordem da Rosa e Cavaleiro da Ordem de Cristo. Após seu falecimento, nossa paróquia teve muitos outros vigários, tanto seculares como capuchinhos. Entretanto, a piumião das filhas de Maria apenas foi fundada no dia 8 de dezembro de 1927, dia consagrado à Imaculada Conceição, conforme ficou registrado nesta fotografia da época. No centro, está o vulgario Padre Pedro e, no seu lado, Frei José de Monsano, capuchinho italiano que fundou a associação. Da esquerda para a direita estão sentadas Cristina Lins, Teodomira Falcão, Maria Adelaide Coelho, ex-diretora da Piumião, Alcides Falcão, Isabel Cândida Belinha, Epunina Coelho, senhorinha, Julieta Coelho, juju, Francisca de Aquino, senhora. Em pé, Etelvina Té, Raimunda de Aquino Coelho, dona Mundinha, Adelina, Francisca Coelho de Aquino, dona. E no alto, primeira e segunda, não conheci. Guilhermina Sá, Rosalva Alencar, Arlinda Coelho de Aquino, professora Luísa Aquino. Luísa foi a primeira diretora da Piumião. Após seu falecimento, foi indicada Raimunda Coelho de Aquino, dona Mundinha. Quando Mundinha casou, a direção passou para dona Adelaide, canejo do Amaral, mãe do padre Edivaldo. Ela era também a diretora do Coração de Jesus. Após alguns anos, dona Adelaide voltou para Salgueiro. E o então bispo de Orcesano, dom Gerardo, convidou dona Sinha Linde de Aquino para ser a diretora da Piumião. Pouca coisa restou da história da Piumião até dona Sinha assumir. Em 1977, ela festejou os 50 anos da Piumião com uma grande solenidade na Igreja de São Sebastião. Fez um movimento com o povo de Oricuri e conseguiu recursos para comprar um novo órgão, o Sacrário do Altamor. Nesta data, o senhor bispo Dom Gerardo esteve presente e ficou registrado nesta fotografia. Por trás do senhor bispo estão Reginaldo, filho de Dona Sinha, sendo hoje um sacerdote em Parnamirim. Maria Campos, a filha de Maria que cuidava do altar de Nossa Senhora. Olhando da esquerda para a direita, pudemos ver, à esquerda do senhor bispo, a diretora Dona Sinha Aquino. À esquerda, a professora Maria Laura Coelho, hoje com 93 anos. O Expedita Marinho, Zenilda Nogueira de Sousa, Maria Emília, conhecida por Maria Pequena, já todas falecidas. Professora Maria Alves, outras não, que eu cheguei a conhecer. O Expedita Marinho, Zenilda Nogueira de Sousa, Maria Magdalena de Sousa, Maria Magdalena de Sousa, Maria Magdalena de Sousa, Maria Magdalena de Sousa. Agora, vamos falar um pouco sobre a Peunião das Filhas de Maria. Esta associação foi fundada em Roma e sua sede está na Basílica de Santa Inês que tem o patrocínio da Virgem Imaculada e de Santa Inês Virgem Márcia A Peunião tem um diretor espiritual e nas igrejas paroquiais será o vigário As filhas de Maria, nas solenidades da igreja de Nossa Senhora deverão vir vestidas com roupa da associação, fita azul e véu de filó ou de renda Uma filha de Maria deverá dar sempre bom exemplo não frequentar ambientes obscenos, andar sempre bem vestida não causar escândalos, seu procedimento, a sua maneira de se comportar e vestir ela não deve ser chamada a atenção em público, mas deve ser de maneira reservada não deve ser discriminada ou humilhada pelas suas irmãs espirituais ou superioras deve sim dar bons exemplos e ser como a Virgem Maria simples, com muito amor ao próximo, dedicada à família, aos doentes e aos pobres a Nimmin de... Agora, vamos falar um pouco de como cheguei à direção. Com o falecimento de Dona Sinha Aquino, minha prima, seu filho, Rubens, veio até minha casa com alguns objetos de Nossa Senhora e pediu para eu assumir a direção. Isto aconteceu no dia 11 de junho de 1996. Assim, fiquei como diretora até a presente data. Sou Maria Natal Alencar de Aquino, professora aposentada em matemática, filha do senhor Antônio Francisco de Aquino, sobrinha do vigário Francisco Pedro, de Dona Argentina, a minha mãe, Dona Argentina, que era Dona Santa. Sou filha de Maria desde o colégio Nossa Senhora Auxiliadora. E pedi para ser consagrada a Nossa Senhora, quando tinha sete anos, na igreja matriz de Oricuri. O padre Pedro disse que arranjasse uma madrinha e um padrinho. Estavam lá nesta hora, mundinha, Dona Raimunda, que era mundinha, e Elísio, seu esposo, e os convidei para serem meus padrinhos de apresentação. Tudo tenho feito pela pionião de Nossa Senhora, que ela me perdoe se falei algumas vezes. Amo Nossa Senhora e sei que ela sabe de tudo isso. Amo Nossa Senhora e sei que ela sabe de tudo isso. Amo Nossa Senhora e sei que ela sabe de tudo isso. Amo Nossa Senhora e sei que ela sabe de tudo isso. Amém. 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 Amém.